E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez trazer aqui uma notícia bem interessante que é relacionada aqui aos correios porque agora o correio, ele vai permitir que você rastreie suas recomendas através do seu CPF, pessoal isso é uma notícia boa, principalmente pra mim que gosta de comprar praticamente tudo pela internet então toda hora eu tenho que procurar um código de rastreio diferente pra saber onde que tá a minha encomenda e tendo tudo através do CPF, pra mim fica mais fácil essa notícia foi lançada ontem, dia 24 de janeiro agora e começa a valer a partir do dia 25 então é uma novidade bem interessante pra essa empresa brasileira que já existe há tanto tempo e agora tá se modernizando em relação a isso, em utilizar o CPF ou mesmo o CNPJ, pessoal quem tem empresa, comprou através da empresa, pode utilizar o CNPJ pra poder fazer o rastreio da sua encomenda pra quem tem costume de entrar lá no site do correios, rastrear a encomenda, sabe que precisa digitar o código de rastreio isso ainda continua valendo, mas pra você que entrar e cadastrar seu CPF você vai ter que cadastrar, criar uma conta lá pra poder fazer isso, que é uma coisa bem simples vou mostrar aí na tela pra vocês poderem ver que na hora que você entrar a primeira vez, vai pedir pra você entrar e colocar o nome de usuário e senha então você vai criar aqui um cadastro aqui no correio, bem fácil, bem simples mesmo então vai ser fácil de você conseguir encontrar tudo que você procura relacionado a isso ainda mais se você compra muito, assim como eu que praticamente direto compra na internet compra um item, compra outra coisa, às vezes algo pequeno e espera tudo pelo correio e pra que esse método funcione, na hora da compra, o remetente tem que informar o CPF ou o CNPJ de quem tá comprando e na hora que você fizer a consulta, lá na sessão de rastreamento do site dos correios você vai fazer, você vai encontrar lá bem fácil onde que está o seu objeto de uma forma simples logo, claro, depois que você cadastrar o seu CPF lá, informado, e fazer um login e senha então é fácil pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica se você gostou, clique em gostei se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal pra ficar de olho nas novidades e falem aí abaixo o que vocês acharam dessa dica e desse modelo de vídeo, trazendo essas informações então pessoal, muito obrigado, espero vocês aí no próximo vídeo e valeu!